Oi, clãs! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou reagir aos... Calma, é difícil falar isso. Aos memes sobre a Loud que tem lá no Instagram. Tem muita página no Instagram de memes da Loud e eu acho muito engraçado. Eu sigo muitas páginas. Sempre que o pessoal me manda mensagem, etc, eu tento seguir. Então eu vou reagir a alguns memes aqui. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa muito like, muito like pra gente fazer mais vídeos reagindo aos Instagrams. Eu quero reagir aos fã-clubes também. Vou reagir ao que vocês pedirem e mandarem lá pra mim, beleza? Manda lá na DM do meu Insta. Vou deixar meu Insta aqui. Agora é Loud e Me com dois I e H. E aí me manda mensagem lá do que vocês querem que eu reaja. Eu vou deixar todos os arrobas dos Instagrams de memes aqui embaixo. Olha, tô suja de delineado. E é isso, bora! E deixa aí se vocês têm algum Instagram relacionado a Loud, deixa aqui nos comentários também pra eu fuçar. Eu só não posso ficar dando muito like em tudo porque o Instagram bloqueia. O Instagram me bloqueia. Quando eu começo a dar muito like, o Instagram me bloqueia. E aí eu fico, tipo, um dia todo sem poder fazer nada no Instagram. Nem responder mensagem, nem fazer nada. Porque o Instagram é entanto que é spam. Então eu tenho um limite de likes por dia. Mas se responder mensagem, eu respondo tudo que dá nas DMs. Então manda muita mensagem lá. Manda aqui também os arrobas de vocês pra eu dar uma fuçada pros próximos vídeos. E bora lá, espero que vocês gostem. Yeeey, deixa eu riquei. Tchau, tchau. Gente, tô pronta aqui, arrumei tudo. E vamos lá ver os Instagrams, né? Tem muito Instagram engraçado da Loud, dos memes da Loud. E bora lá, tô empolgada. Acho que vai ser divertido assistir. Assistir não, lê. Loud e memes. Loud e memes. Fica pedindo o melhor pra Deus. Daqui a pouco eu apareço em sua casa. Meu Deus, Crusher. Meu Deus. Ainda bem que minha filha não fica surtando no grupo quando a Loud tá jogando. Né, filha? Mano, teve tanta gente que pegou essa imagem do vídeo que eu tô tomando café assim e eu dou uma olhadinha. Eu nem tinha reparado que eu fiz isso, mas parece muito que eu tô, tipo, aprontando, tentando, sei lá, disfarçar, sabe? Eu amei, velho, eu amei. Muito engraçado. Esse Instagram que eu tô é o loud e memes com dois S, galera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vê da Babi. Vamos sair. Bora lanchar. Vamos assistir vídeos da La... Aqui ela tá, tipo, de boa aí, aqui. Eu amei. Por que que eu tô vivendo essa cara, velho? Eu simplesmente amei essa cara. Meu Deus, olha isso. Amei, amei. Tô com saudade da Babi. Babi e Volta, as duas. Tô com saudade de Volta logo. Gente, eu fiz falando isso. Deixa eu só cortar aqui rapidinho. Eu fiz uma piada assim no Twitter. Já quero a Babi e a Carol Voltan pro Brasil. Entendeu? Voltan. Carol, Voltan. Nossa, eu achei tão incrível essa piada. Tá, bora. Mãe dos meus amigos, amigas, xingando eles. Eu. Por que que eu fiz essa cara? Mano, porque... Gente, uma coisa que eu tô reparando muito assistindo os vídeos da Lodge, que eu nunca tinha reparado em mim, é que do nada eu faço umas caretas. Tipo, tá todo mundo conversando e de repente eu tô assim, ó. Do nada, velho. Do nada. Tá todo mundo lá conversando e tal. Eu tô viajando e eu... Por que que eu faço isso e eu viro por quê? Depois eu viro meme, não sei por quê. Quando cai criança chata na partida. A cara do deboche. Quando eu tô jogando e alguém manda fazer alguma coisa. Nossa, essa é a minha cara. Quando eu tô, tipo, sei lá, fazendo live, gravando e tal e começa a aparecer, tipo, notificação, sabe? Invite, um atrás do outro. E aí eu quero falar e ele fica aquele... Nossa, é exatamente essa cara. É, a gente já viu o Laude Memes com dois S. Agora bora ver o outro. Tem o Laude Gegê da Depressão, que eu gosto muito desse Instagram. Ele é muito engraçado. Gente, lembrando, vou deixar todos os arrobas aqui embaixo, tá bom? Fiquem tranquilos, vai ficar tudo aqui embaixo. Bora. Eu explicando pro Vitor que ele não pode simplesmente subir a cara dele. A carinha de feliz, tipo... Meu Deus do céu. Gente, é que assim, a Billie Eilish é minha parceira, entendeu? A Billie Eilish é brother, entendeu? E aí ela me emprestou... Eu emprestei a roupa pra ela. Foi uma parceria, nossa. O pessoal não entende essas coisas. Velho, ficou muito parecido, mano. Só falta eu pintar meu cabelo de azul. E muitas outras coisas. Falta a beleza dela, falta a voz dela. Se bem que, ó... Como que é? Tá bom. Igualzinho, eu sei. Vocês confundiram. Vocês acharam que era a Billie Eilish cantando. Era eu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O início de um sonho. Eu tô até errada. Meu Deus. Esse vídeo com a volta. Teve tanta gente falando da minha altura. Tanta gente falando que eu sou muito alta. E eu olhando pra mim depois de ter roubado alguns kills deles. Eu olhando pra eles quando eles roubam. Exatamente assim. Mano, vocês têm umas ideias muito legais. Minha nova integrante da loja. Eu mesma. Crochê não mudou nada. Crochê criança, crochê... Caramba, mudou muito. Que isso, velho? Nem parece o mesmo. Mudou muito. Mano, não. Esse vídeo dá volta. Esse vídeo dá volta. E eu achei que você ganhou o notebook da Coca-Cola. Como que você fez isso? Nem eu participei de uma votação em que a foto mais votada ganharia. E eu fui a foto mais votada. E você deu apoio moral, né? Você ajudou ela. E eu fui a foto mais votada. É, eu fiquei muito desacordada com ela. Força moral. Eu achei que você... Força moral. Mano, esse vídeo é um ícone, velho. A gente nunca pode deixar esse vídeo morrer. Esse vídeo tem que ser repostado de tempos em tempos. Pro pessoal nunca esquecer esse vídeo. É incrível a Voltan com esse óculos. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que refazer esse vídeo. Tipo, certinho, sabe? Tipo, a Babi com o microfone. A Voltan dando entrevista pra ela. Ou eu entrevistando a Voltan e a Babi sendo amiga que... Mano, ia ser incrível. A gente vai ter que fazer isso. A Voltan vai postar no Instagram dela, Kels. Ia ser incrível. Incrível. Tá, vamos ver outros. Esse aqui é o underline memes loud. Bora ver. Quando começa a chover e não dá tempo pra você tirar os roupos do mar. Você não está se iludindo com o arroba não, né amiga? Claro que não. Arroba, oi. A carinha dela é de ludigassa. E ludigassa. Meu... Mano, eu cliquei e fiquei, não entendi. É volo? É volo meu, meu. É volo meu, meu. Onde é gente mimada, minha mãe? Você não pode bater nas pessoas que falam mal do seu tio. O que que é essa cara da volta? O que que é essa cara da volta, velho? Meu Deus, eu amei essa cara da Vavinha. Não posso assistir inteiro, senão vai dar direitos autorais no canal, mas... Muito bom. Bárbara Passinhos Picasso. Ah! Eu vendo o meu amigo me trocar. Depois que eu vi o Coringa aqui, velho, eu não tinha reparado, não. A cara dele... Muito bom, né? Tenho que parar de perder tempo na internet. Cinco minutos depois, teste duas vidas. Descubra qual pastel de feira você é. Mas as caras da Vavinha são as melhores, velho. Mas isso é muito eu. Isso é muito eu. Eu falo sempre pra minha mãe. Mãe, eu preciso parar de mexer no celular, senão eu vou ficar louca. Há cinco minutos eu tô lá, fazendo só coisa inútil. Tipo, o que que vai vir crescendo pra nada, mas eu tô lá. É igual quando eu falo. Não, hoje eu vou dormir cedo. Daí dá três horas da manhã e eu tô pesquisando um negócio nada a ver no Google que não faz sentido nenhum. Sempre. 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 Aí no dia seguinte, fica morrendo de sono o dia inteiro. Aí chega de noite, no dia seguinte, eu fico acordada. Eu não sei por quê. Não sei qual é o meu problema. Foi um desabafo rápido aqui durante o vídeo. A diretora... O quê? A diretora tá te amando lá na sala dela. Ai, mano, eu amo, sério. Eu amo esses Instagrams, velho. São os melhores. Vou até me seguir aqui. Eu amo. Eu amo. É muito bom. Dicionário Laude? Vamos ver isso aqui. Você é fã da Laude? Sim, por quê? O que você fala quando alguém te zoa? Você é fã da Laude? Sim, por quê? O que você fala quando seu amigo trola seu mestre? Tá garoteando. Mano, eu consigo ouvir o Bach falando isso. Tá garoteando. Só de ler eu consigo ouvir ele falando. Você é fã da Laude? Sim, por quê? O que você fez hoje? Comecei meu trabalho na FBI. Oi, esse povo do FBI é muito esperto, velho. Antes do meu anúncio, eu não podia falar pra ninguém, né? Eu tinha que ficar, ó, um pouquinho fechado. Os caras mandaram na minha DM. A gente sabe que é você. Não adianta se disfarçar. A gente sabe que é você. Cala, velho. Pessoal, é muito esperto. Você sabe rimar? Eu aprendi hoje com um vídeo novo da Laude. É isso. Você é fã da Laude? Sim, por quê? Qual a história que mais se trouxe aprendizado hoje? O PH ensinando a fazer café. E se eu não me engano, o PH ensinou a fazer café numa cafeteira. Eu amo esses Instagrams. Pelo amor de Deus, né? Eu amo esses Instagrams. É muito bom. Sério, é muito bom, gente. Continua, porque eu amo isso. Amor, Andeline Moon. Laude, Andeline Moon. Vamos seguir. Vamos parar de debote. Temos que ser mais sociáveis. Cinco minutos depois, eu e minhas amigas olhando pra todo mundo. Pera que a gente tá com uma cara de... Como se a gente estivesse julgando, né? É real, velho. Quando eu abro o meu isso e vejo a foto da Laude no isso. Me contaram a piada e entendendo depois de... Nossa, isso eu sou muito eu. Muito eu. Muito eu. Hoje, a gente tava gravando... Mano, acho que foi o Coringa. Foi ele mesmo que fez uma piada, velho. E eu demorei muito pra entender. Eu demorei muito. Aí, tipo, um tempo depois, já tava gravando. Aí eu lembrei no meio da gravação da piada. E eu comecei a rir integramente, porque eu não podia rir no meio da gravação. Senão eu ia ficar sem sentido nenhum. Mano, é muito eu na vida. Temos que ser mais solidários, ajudar os outros e nunca zombar do desastre alheio. Pessoa cai na minha frente e eu... Ah, mano, depende da situação. Se for, tipo, um tombo muito sério, eu começo a rir. É, não, não... Se for um tombo muito sério, eu ajudo a pessoa. Mas se for alguma coisa boa, eu começo a rir, velho. Primeiro eu analiso. Se eu posso rir ou não posso, entendeu? Não gosto de ser foto daí com a câmera. Que fofinha. Meu Deus, tem muito baby bom. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui. Muito, muito, muito like. Pra ter mais vídeos reagindo. Não esquece também de compartilhar bastante o canal. Me seguir no Instagram. Me passa o Instagram de vocês, porque eu quero reagir a muito Instagram. Quero reagir a fã clube, aos Instagrams de meme. Então, me mandem tudo lá no Insta, beleza? Eu sigo bastante a galera. Eu tô sempre seguindo. Quem tá lá no Instagram, eu sempre sabe. Todo dia eu tiro um, tipo, uma horinha, assim, de noite pra responder todo mundo. Então, me segue lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau. Amo vocês. Tchau. Tchau.